Olhe, a mamãe pediu pra você conferir meu trabalho da escola. Ah, é trabalho? Pode ler o nome dos meus amiguinhos pra eu ver se escreve certo? Tá. Pode ler em mais alta pra eu ver se eu não esqueci de ninguém? É água. Tá, Catarina, só cega. Tomejada lá na praça desde ontem. Tô vendo, tô mesmo. Cat!